Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, prazer estar aqui com vocês de novo com a oportunidade de penetrar em seus lares e com vocês estudar o evangelho, fazer o culto junto com vocês é uma satisfação muito grande e conosco está aqui, Lidênio, o Ayrton agora nós temos o Serginho que está levando o nosso programa e eu, né, também estou aqui e vamos à página Lidênio, tem alguma coisa pra falar? É só lembrar mais uma vez a necessidade de ajudar financeiramente a nossa emissora para que ela possa quitar os seus compromissos com a regularidade que sempre vem conseguindo manter Eu sempre lembro a emissora é a emissora dos espíritas e compete aos espíritas mantê-la no ar Ainda está em tempo ainda de agradecer a presença do povo lá na casa na festa julina É, também, né Nós tivemos a nossa festa caipeira no dia 6 de julho e foi tudo bem porque é uma confraternização acima de tudo o resultado financeiro sempre viu que é uma consequência portanto, tudo correu bem a festa foi muito boa a semana teve chuva de fria no sábado melhorou, não choveu e nós pudemos realizar esse evento que tem mais de 50 anos lá no Caminhemos porque eu era solteiro ainda e quando foi feita as primeiras festas caipiras então, é uma festa tradicional e que reúne desde as crianças mais novinhas até as pessoas mais idosas Que bom! Vamos à leitura, por favor? Vamos, então, ler uma página que está inserida no livro Segue-me Francisco Cano Xavier psicografou através do espírito de Emmanuel E a página tem o título de Sinais do Céu Jesus lhes respondeu e disse Na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e dos E vos saciastes João 6, 25 Como ao tempo do Cristo numerosas pessoas se acercam dos círculos religiosos pedindo as provas do céu Comumente os católicos romanos rogam milagres Os espiritistas esperam fenômenos Os protestantes reclamam experiências Os raciocínios que chegam ao do exterior Entretanto cooperam no esforço mas não resolvem o problema da vida O homem está sempre rodeado de sinais do céu A questão não é de exibir fatos Resume-se em possuir a necessária visão espiritual para compreendê-los A operação mais simples da natureza revela o mecanismo sagrado que a luz faz surgir na vibração do poder criado da divindade mas não raro os homens que o observam além da superfície Eis porque entendendo as criaturas afirmou o mestre que seus discípulos sinceros não o procuram pelos sinais que hajam visto fortuitamente mas pelo pão da vida e de dom e de bom ânimo que receberam de suas mãos generosas Depois de provar-lhe a excelência divina no santuário da vida interior compreendem que só o Cristo ensina com eficácia só ele sugere com sabedoria e só ele exemplifica o amor sem mácula Atingindo essa compreensão o discípulo reconhece que a terra oferece muito não para o corpo mas para a fome da alma que só o do Cristo sacia Deus infinito amor e bondade aqui estamos nós mais uma vez a te agradecer por esta oportunidade por essa convivência por esta rádio que através dela nós conseguimos penetrar em vossos lares e com vocês estudarem o evangelho que Jesus possa estar presente em seus lares no coração de cada um que as suas crianças possam também estar participando deste culto cristão que tanto enobrece tanto ensina e tanto nos educa também que através das palavras de Jesus dos ensinos do evangelho nós nos educamos nós corrigimos erros em nós mesmos obrigado Pai por essa oportunidade e que o programa possa seguir na sua paz graças a Deus nós convidamos nossos ouvintes para acompanhar conosco a leitura do evangelho segundo o espiritismo no seu capítulo 26 já estamos chegando ao finalzinho do evangelho capítulo 26 e os itens é o partir do 3 que tem como subtítulo preces pagas e eu sempre lembro que o evangelho foi montado da seguinte forma cada capítulo tem como base uma passagem do novo testamento de um modo geral a palavra de Jesus depois segue um comentário de Kardec e lá na parte final do capítulo tem a parte que chama instruções dos Espíritos que são mensagens recebidas na Europa principalmente na França a época de Jesus e que Kardec a época de Kardec que ele o codificador separou para compor esse livro que trata da parte terceira do livro dos Espíritos são as leis morais então preces pagas disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava precautelai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas essas pessoas receberão condenação mais rigorosa então essa passada de Jesus do evangelho de Jesus foi citada por três evangelistas Mateus Marcos e Lucas e Kardec faz o seguinte comentário disse também Jesus não façais que vos paguem as vossas preces não façais como os escribas que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas isto é abocanham as fortunas a prece é ato de caridade é um arroubo do coração cobrar alguém que se dirija a Deus por outras é transformar-se em intermediário assalariado a prece então fica sendo uma fórmula cujo comprimento se proporciona a soma que custe ora de duas uma Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras se estas forem necessárias em grande número por que dizê-las poucas ou quase nenhuma porque aquele não pode pagar é falta de caridade se uma só basta é inútil dizê-las por extenso porque então contrário cobrá-las é prevaricação quando ele diz aqui que as vezes basta uma palavra é lógico que não é só uma palavra mas uma frasinha curtinha conta-se que Benedito que a igreja católica gadonizou e nós o reconhecemos como São Benedito ele era um homem analfabeto mas uma alma extremamente boa então ele antes de ir para o trabalho ele fazia a questão de entrar na igreja olhava a imagem de Jesus e dizia assim Jesus Benedito está aqui era a prece dele diária então a gente vê que o que vai fazer com que a prece chegue às esferas mais superiores do mundo espiritual é o sentimento que colocamos dela não as palavras escolhidas ou como diz aqui frases muito longas e Jesus coloca aqui os escribas e os fariseus porque eram castas do povo judeu extremamente orgulhosos que faziam questão de aparecer mas a lei que deveria estar no coração deles não estava só estava no cérebro e várias vezes Jesus chama a atenção principalmente dos fariseus em relação a essa postura então a prece volta a dizer é prece tirada do coração é o sentimento que faz com que ela se eleve e não o número ou frases escolhidas porque isso se não tiver sentimento não terão valor nenhum essa lição é fica até a gente liga a televisão o que que a gente vê é só coisas ruins nem adianta não precisa nem estar se comentando agora aqui o que a gente já está cansado de ver no jornal na Record SBT se liga em reportagem aí já vem dizendo tudo o que está acontecendo e vamos fazendo uma comparação não é muito diferente do início não daqui do tempo dos fariseus dos escribas que eles acumulavam ouro eu estava vendo na Record a novela e eu vi tudo isso como eles exploram exploravam as pessoas eles tinham um lugar lá que as pessoas vinham para trazer suas ofertas oferecendo dinheiro ouro só coisas de valor para agradar um Deus e na verdade nem existia não é que era um Deus de pedra como eles mesmo falam na novela adoravam um Deus de pedra que na verdade nós sabemos o que é Deus a pergunta desde a aula de moral cristã onde eu estudei que agora é evangelização a pergunta do catecismo era o que é Deus e a resposta Deus é a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas e Deus não quer ouro Deus não quer prata Deus quer de nós amor bondade compreensão tudo aquilo que Jesus deixou nos dez mandamentos ele agora quer o retorno de tudo isso uns fazem outros não não vou dizer não todo mundo é igual não ainda ainda há muitas almas boas no mundo muitas mesmo e ele espera que todos nós façamos né como Jesus fez viveu veio a terra ajudou né ao semelhante e nada pediu em troca ele só queria e quer de nós até hoje a nossa transformação moral intelectual e espiritual nós nos lembramos também em relação a questão das preces e aí vai um comentário porque a história história ela infelizmente se verdadeira como a gente já disse não sendo a história da carochinha sendo a história mesmo com H maiúsculo ela às vezes tem que ser citada e a igreja católica ela se tornou uma potência financeira por venda de indulgência pessoas aqui no Brasil aconteceu isso no tempo da escravidão os donos de engenho donos de fazenda que maltratavam por demais os escravos batiam matavam separavam famílias esses homens com a idade avançada já enfermos sabendo que iam morrer e aí vem a lembrança toda a maldade que eles fizeram arrependimento então eles mandavam chamar o padre e na hora de fazer a confissão eles doavam para a igreja parte da fortuna deles eu me lembro até aqui do Ayrton que está trabalhando conosco aqui no programa que sempre lembra que caixão não tem gaveta então eles não podiam levar a fortuna para o alheio tem que ficar aqui tem que ficar então dividir metade fica para o zeneiro metade fica para a igreja e fora isso a venda mesmo assim se você quiser que a gente olhe por você a prece custa tanto agora se você quiser uma prece mais luxuosa dobra de preço então é a chamada venda de indulgência graças a Deus isso acabou a igreja agora está mais aberta para atender as necessidades do povo porque isso ficou por passado mas a gente lembra que ainda tem gente que através da neodinidade a gente vê isso muito nesses panfletos em pequenininhos sendo distribuído na rua a gente abre o jornal tem lá a parte religiosa as pessoas dizendo que resolvem o problema de todo mundo e cobrando consulta então tudo isso a doutrina espírita não recomenda e pior que algumas delas se dizem médium espírita mas não são espíritos são médiums mas não são espíritos porque o médium espírita nada cobra em suas atividades mediúricas tem um aí que inclusive ele era católico católico ele era espírita quer dizer dizia espírita fazia várias operações mas se desiste católico não era espírita o João de Deus nosso companheiro que cobrou tanto agora está na cadeia quer dizer que resolve o que? nada tem que orar por ele tem que orar por ele é isso aí vamos orar por ele porque ele é uma alma necessitada é uma alma necessitada está necessitando mesmo de orações exato e não de ódio de palavra divina nada disso isso não resolve não resolve nós vamos encerrando aqui o nosso estudo e lembrando que o capítulo 26 tem como título né é dai de graça o que de graça recebeste que foi a recomendação de nosso mestre de Jesus e que deve ser utilizada por todos nós e também aí eu vou lembrar aos pais para não fazer chantagem sentimental com os filhos porque trabalham fora não tem tempo para ficar com os filhos e com isso ficam comprando presentes extremamente caros às vezes endividando para poder contentar o filho com as suas ausências mas que o mais importante é o carinho e o afeto e que os filhos também não façam esse mesmo tipo de chantagem querendo cobrar porque uma mãe nunca cobrou leite materno que os alimentou nem as noites que ficou claro cuidando do filho então o filho não tem jeito de cobrar nada de seus pais apenas auxiliados enquanto chegar o momento certo é isso aí mas também importante lembrar sempre para levar para a aula de evangelho evangelho leva para a aula de evangelização porque aquilo ali a criança fica tão entusiasmada pelo menos eu vejo lá na nossa casa espírita as crianças se entusiasmam com o que eles aprendem primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e aos próximos como a nós mesmos nós vamos agora passar para o livro Momentos com Jesus é de Mário Frigéri é Apelo Divino é a poesia pedi e dar-se-vos-á buscai e encontrarei-se batei e abri-se-vos-á esta é a eterna lei das leis eis que estou à porta e bato é Jesus falando irmão não é a porta do quarto é a porta do coração e sua voz com ternura só quer desatar em nós os surdos nós da loucura se alguém ouvir minha voz mas a voz quer dizer mais e soa doce aos ouvidos vinde a mim ó voz que estás fatigados e oprimidos benigno benigníssimo senhor tem de piedade de nós como posso eu pecador aproximar-me de vós ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida o passaporte do coração que se doa e ao colegiado amigo transmite as ordens do pai o que no entanto vos digo digo a todos vigiai e assim Jesus divino e amorável mestre ao final deste culto queremos te agradecer a oportunidade de podermos através desta emissora a emissora da fraternidade como sempre é divulgada a rádio e todos podem ouvir porque sempre transmite coisas boas abençoa senhor todos os lares envolvendo cada familiar com teu amor derrama tua compaixão aos infernos senhor fluidifica magnetiza as águas para que elas se transformem em medicamento que irá levantar as forças energias de todos os que estão ouvindo o nosso programa obrigado senhor e que a tua paz aquela paz que tu nos levou possa se espargir pelo nosso país envolvendo principalmente os administradores mas também senhor ela possa se espargir por toda a humanidade hoje e sempre este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário tchau